Há 156 anos, os Estados Unidos compravam o Alaska da Rússia por 7,5 milhões de dólares. Se considerarmos a inflação nesse período, o valor hoje seria de apenas 100 milhões de dólares. Lembrando que hoje, isto compraria apenas uma mansão cinematográfica lá em Los Angeles. Naquela época, o Alaska era considerado apenas uma região gelada, inóspita ao homem e absolutamente desinteressante do ponto de vista econômico. Como a Rússia estava muito endividada, o Kizar ofereceu a mesma região aos Estados Unidos. E o secretário de Estado da época, William Seward, apesar de muito criticado, aceitou o negócio e comprou o Alaska. Hoje, ele é o maior Estado americano. É do mesmo tamanho que o nosso Estado do Amazonas. E dentro dele caberiam França, Alemanha e Espanha juntos. É o maior produtor de petróleo entre os Estados americanos. É rico em gado natural, frutos do mar, além de ouro. Apesar de ter sido um negócio extremamente favorável aos americanos, a Rússia, em momento algum, reivindicou a devolução destas ricas terras, respeitando sempre o combinado. Que pena que essa postura não acontece entre os países do Oriente Médio. Isto certamente traria a paz.